de emoção com meu pai, um cara ultra bem humorado, louvado, amém meu pai, agora o teto que ele deixou pra mim foi bem baixinho, certo? Me deixou nada, nada, casou oito vezes, construiu mais casa do que João de Barro e no final da história ainda morava numa casa que eu construí pra ele, louvado seja Deus, amém? E glória a Deus, não tô reclamando não, só tô dizendo pra você, que meu pai não me deixou nada e agora eu podia estar traumatizado, roubando, matando, me prostituindo, e eu quero abrir a minha mensagem contando mais uma vez uma história pra vocês de algo que busca nos despertar pra rompermos e quebrarmos alguns paradigmas. Há 40 anos atrás, aproximadamente, numa pequena igreja, ainda muito conservadora, um dos obreiros, ele era careca, e resolveu comprar uma peruca, e ele então colocou a peruca na cabeça, e aquilo criou um incômodo em muitas pessoas, porque o irmão Antônio se tornara vaidoso, e agora aquela vaidade que ele estava trazendo consigo, poderia prejudicar e muito a igreja, porque aquilo poderia se expandir, então alguns obreiros procuraram o pastor e disseram, pastor, temos que chamar o irmão Antônio, porque a vaidade tomou o coração dele, e ele tem que arrancar aquela peruca, porque senão aquela peruca, vai causar um mal muito grande, na igreja, e o pastor desconfortável com aquilo, não compartilhava muito, né, do pensamento dos obreiros, mas numa reunião, um dos obreiros levantou e disse, de hoje não passa, hoje nós vamos resolver a situação do irmão Antônio, ou ele tira a peruca, ou perde a comunhão com a igreja, e levantaram aquela questão, que se o irmão Antônio não tem cabelo, é porque Deus não quer, e que se Deus quisesse que ele tivesse cabelo, o cabelo dele não tinha caído, boa colocação, para que o irmão Antônio, removesse a peruca, e quando chegaram ao consenso, que realmente a peruca deveria ser removida, ou então ele perderia a comunhão, o irmão Antônio disse, olha, se tem uma coisa que eu não vou perder, é a comunhão com o meu Deus, e eu me rendo aos irmãos, e eu vou retirar a peruca, mas eu gostaria de condicionar a minha retirada, eu retiro a peruca, desde que os irmãos, removam a dentadura, porque se Deus quisesse que vocês tivessem dente, o dente de vocês não teria caído, e neste momento o pastor bate na mesa, e diz, irmão Antônio, continua com sua peruca, porque minha dentadura vai continuar onde está, e muitas vezes nos aprisionamos, porque não temos coragem de tomar decisões, muitas vezes a religiosidade toma conta do nosso coração, segundo crônicas, capítulo de número 28, verso de número 22, e ao tempo que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor, tal era o rei Acás, porque santificou aos deuses de Damasco, que o feriram e disse, visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, e eu lhes sacrificarei, para que me ajudem a mim, porém eles foram a sua ruína, e de todo Israel, e ajuntou a Acás os utensílios da casa de Deus, e os fez em pedaços, os utensílios da casa do Senhor, fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares, em todos os cantos de Jerusalém, também em cada cidade de Judá, ele fez altos para queimar incenso, a outros deuses, e assim provocou a ira do Senhor, o Deus de seus pais, ora, o restante de seus atos, e de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos, no livro dos reis de Judá, e de Israel, e dormiu Acás, com seus pais, e os sepultaram na cidade, em Jerusalém, porém, não puseram nos sepulcros dos reis, de Israel, e Ezequias, repita comigo, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar, amém, isso, bom, pastor Marcos já orou, eu quero conversar com vocês, rapidamente, sobre o que deixaram de herança, para Ezequias, o que esse garoto recebeu, ou que esse rapaz, 25 anos de idade, Acás, seu pai morre, e dá de presente, para Ezequias, um reino, Ezequias se torna, agora, o novo rei, mas é importante, nós entendermos, que tipo, de administração, Acabe, deixou para seu filho, todas as vezes, que olhamos apenas, para a nossa geração, muitas vezes, não paramos, para observar, como se comportou, as gerações, que vieram antes de nós, e se não olharmos, para isso, inevitavelmente, podemos, encarar algum conflito, de injustiça, de Deus, atribuímos a Deus, aquelas coisas, que deveriam ser, responsabilidade, de nossos pais, ou avós, vamos dizer, que Deus, é injusto, porque alguém, mora numa casa, melhor que a nossa, ou que tem uma posição, mais privilegiada, ou consegue estudar, numa escola melhor, quando olhamos, para algumas pessoas, na nossa geração, e vemos, essas pessoas, aparentemente, obter, algumas vantagens, que nós não temos, é muito comum, acharmos, que há uma injustiça, mas se formos, olhar um pouquinho, para gerações anteriores, podemos descobrir, que o que algumas pessoas, estão vivendo agora, são resultado, que a geração anterior, fez, de forma assertiva, que na verdade, não há injustiça, o problema, é que às vezes, o pai do seu amigo, fez coisas, que seu pai, não fez, agiu de forma, com que, a geração, anterior, ou a sua geração, anterior, ela não fez, e como nós vivemos, debaixo de uma lei, de semeadura, inevitavelmente, você escolhe, o que planta, mas não tem direito, de escolher, o que colhe, eu vou deixar, falar para você, o pai morreu, não me deixou, nada, de herança, mas é nada, nada, de nada, de nada, de nada, a não ser lembranças, foi um pai, extraordinário, falar de emoção, com meu pai, um cara ultra, bem humorado, louvado, amém meu pai, agora, o teto, que ele deixou, para mim, foi bem baixinho, certo, me deixou, nada, nada, casou oito vezes, construiu mais casa, do que João de Barro, e no final da história, ainda morava, numa casa, que eu construí, para ele, louvado seja Deus, amém, e glória a Deus, não estou reclamando não, só estou dizendo, para você, que meu pai, não me deixou nada, e agora, eu podia estar traumatizado, roubando, matando, me prostituindo, mas não, estou aqui, pregando o evangelho, porque, deixa eu falar uma coisa, para você, não interessa, o motivo do seu fracasso, por mais razão, que você tenha, para fracassar, o que você pode, me convencer, que realmente, você merece, ser um fracassado, porque você tem, tanto motivo, só que isso, não traz, para você, sucesso, então, pense, pense, num cara, ruim, pelo menos, não vou dizer, que é o pior não, porque tem gente, muito ruim na Bíblia, e tem gente aqui, às vezes, que é pior, que o Acais, que eu costumo dizer, na igreja, que eu pastorei, que tem gente, que se o diabo aparecer, me pedir indicação, leva o ex, para o inferno, deixa para Jesus, que é mais poderoso, que você, é ou não é verdade, isso vai dar divisão, no inferno, escute só, quando nós olhamos, para esse texto, o que vemos, um cara que gerenciou mal, que se perdeu no caminho, que fez mal, aos olhos do Senhor, certo, que fechou as portas, que apagou as lâmpadas, que não queimou incenso, que fez aliança, importou Deus, ele olhou para a Síria, e disse, já que os sírios estão ganhando, eu vou importar esses deuses, para cá, vou sacrificar eles, para ver se eles, me dão vitória também, aí que o negócio piorou, piorou, o cara foi tão ruim, que morreu, não botaram no sepulcro dos reis, e olha que defunto, não reclama, se ele fosse sepultado, mas chegaram à conclusão, não bota não, bota não, que esse cara foi diferenciado, o problema é que ele morreu, que todo mundo morre, e aí eu pergunto, o que vai ser da geração dele, ou daquela que vem depois, porque ele morreu, mas Ezequias, seu filho reinou em seu, e o que Ezequias pegou como herança, um reino falido, humilhado, oprimido, devastado, por causa de uma gestão, que não era dele, então chegou a hora do Ezequias, reinar, 25 anos de idade, ele começou a reinar, 39 anos, reinou em Jerusalém, o nome de sua mãe era Bia, e ela filha de Zacarias, e ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo fizeram a Davi, seu pai, no primeiro ano do seu reinado, abriu as portas da casa do Senhor, e as reparou, e você está aí com o texto todo do capítulo 29, louvado seja Deus, não preciso ler para você, eu gosto desse camarada, por quê? porque ele é alguém, que vai virar o jogo, que vai virar a mesa, que vai pegar um ambiente, onde ele deveria ser humilhado, envergonhado, que tem tudo para dar sequência, para ter se tornado um produto do meio, e ele resolve reagir, dizer, eu não quero isso para a minha vida, ah, mas meu pai fez isso, na minha cara todo mundo divorciou, na minha cara ninguém se formou, na minha cara, dane-se, comigo não vai ser a mesma coisa, meu pai casou oito vezes, eu estou numa mulher só, vou fazer trinta anos de casado com ela, quero ir com ela, até que a morte o separe, de preferência com a dela, mas eu quero ir, certo? Relacionamento é para ir na alça, ou no caixão, até o fim, eu quero ir na alça, chorando, sou mais forte do que ela, ela não resistiria, se eu morresse, escute só, nós estamos vivendo, uma sociedade fragilizada, Ezequias assume o reino, que reino pastor? Não tem exército, não tem dinheiro, não tem nada, que todos os povos vizinhos, sabem que é um povo, derrotado, e humilhado, é isso que cai na mão desse rapaz, 25 anos de idade, mas quando eu olho, o verso de número 9, do capítulo 29, ele diz assim, porque eis que nossos pais caíram a espada, nossos filhos e nossas filhas, e nossas mulheres, por isso, estiveram em cativeiro, olha o verso 10, agora me tem vindo ao coração, em algumas traduções, agora eu estou resolvido, que nós vamos fazer uma aliança, com Deus de Israel, para que se desvie de nós, o ardor da sua ira, Ezequias está dizendo, eu não quero saber, como é que o meu pai está vivendo, como é que essa geração está vivendo, eu quero saber de uma coisa, eu vou tomar um posicionamento, na minha vida, eu vou trazer Deus para a minha vida, eu vou trazer Deus para o meu reinado, eu vou trazer Deus para a minha casa, eu vou trazer Deus para a minha gestão, para a minha empresa, eu vou trazer Deus, essa é a decisão desse camarada, mas por que ele diz isso? Porque ele diz, porque os nossos, está aqui ó, o verso 9, porque os nossos pais caíram a espada, nossos filhos, nossas mulheres, estiveram em cativeiro, e por que? Preste atenção, se você deseja, sair de onde está, procure saber, o que te levou para lá, descubra o que te levou, e o que te colocou, onde você está, foi a preguiça, foi essa língua sua, foi a avareza, foi a falcatrua, o que que te colocou, onde você está, descubra, quanto mais rápido, você descobrir, o que te levou, para onde você está, e parar de fazer, automaticamente, você vai começar a sair de lá, se Ezequias tem, no coração, o desejo de que, a vida dele, seja diferente, da que foi de seus pais, e de tudo aquilo que ele viu, ele resolveu, se posicionar diferente, por isso, o texto, faz questão, de dizer, que ele fez, o que era reto, ao Senhor, segundo, o que fizera, seu pai, ou Davi, seu pai, o pai, de Ezequias, não era Davi, era Acais, Ezequias, é um de seus ancestrais, o que é, Davi, para Ezequias, um exemplo bom, o que é Acais, um exemplo ruim, o que a Bíblia, me parece dizer, é o seguinte, ao seu lado, perto de você, a sua mão, diante de seus olhos, sempre haverá, exemplos negativos, e posi, e é você que decide, quem você deseja seguir, quando ele resolve, se posicionar, ele precisa entender, ele precisa de dinheiro, precisa, lógico que precisa, ele está diante, de uma monarquia, ele precisa, de recursos, mas ele não tem, ele precisa, de um exército, para se proteger, mas, o exército da Síria, praticamente, massacrou, tudo, uma coisa, é prioridade, o que é, trazer Deus, para a nossa vida, que quando Deus chega, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, quando Deus, já era, pode se levantar, um inferno, pode matar, uma galina, encruziada, ou um elefante, tanto faz, a quantidade do sangue, Deus está no comando, e já era, eu já contei isso aqui, eu fui viajar, um tempo atrás, e aí, peguei um garrafamento, cheguei no aeroporto, atrasado, aí falei com a garotinha, faz meu chequinho, ela falou, fechou o, sistema, falei garotinha, pelo amor de Deus, eu estou indo, quase para o final do mundo, não tem outro voo, coloca eu aí, não faz, ela falou, não tem, já fechou, eu falei garotinha, aí a gente já vai perdendo, não é verdade, sabe, lembra do Sidney Magal, o meu sangue fervo, é antigo, mas tem gente que lembra, ainda os fossilizados, eu já estava ficando nervoso, mas eu não posso, porque as pessoas me conhecem, então eu não posso explodir, eu posso até implodir, mas explodir, não posso, aí eu virei as costas assim, falei, Jesus, eu não vou não, o senhor vai sozinho nessa viagem, porque, essa garotinha quer deixar o ir não, porque ela falou que fechou lá, eu ia com o senhor agora, só o senhor vai, essa minha maneira doida de falar com Deus, quando eu virei as cordas de novo, tinha duas garotinhas, a outra garotinha, quando me viu, pastor Cláudio, eu amo o senhor, eu falei garotinha, eu ainda não te amo, mas se tu me botar nesse voo, você pode ter certeza, que eu vou te amar garotinha, ela falou, o senhor tem bagagem, eu falei, não tem não, a outra só olhando, ela digitou um troço lá, desbloqueou o sistema, falou, corre pastor, menino, eu só antes de correr, eu avisei Jesus, senhor, estou indo, vamos junto, porque se Deus for com você, querido, o deserto tem que te fazer prosperar, a crise tem que te fazer prosperar, você está entendendo? Nós temos que, é isso que Ezequias faz, primeiro ano do seu reinado, primeiro mês, quem quer mudar, não muda amanhã, por que a senhora não emagrece? Porque começa sempre, uns dois dias depois, por que você não estuda? Porque faz ser ano que vem, que você vai se formar, vai, burrologia, você está rindo, mas é sério, e cuidado que você pode estar rindo, de você, sim, primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor, as reparou, chamou o sacerdote, os levitas, e disse, santificar agora, santificar a casa do Senhor, tirar do santuário toda a imundícia, nós vamos mudar esse negócio, e para mudar isso, nós vamos trazer, Deus, botou a roupinha no sacerdote, queimou incenso, cultinho acontecendo, louvado seja Deus, dinheiro, exército, também tem não, tinha nada, mas o culto já está acontecendo, quem é que está presente? Deus, e se Deus é por nós? é isso aí, isso não é brincadeira não, é verdade, quando Deus entra em cena, as coisas mudam, sabe o que ele fez? Para me acelerar um pouquinho, celebrou a Páscoa, ele diz aqui, ele celebra a Páscoa, e chama todas as tribos, que venham, sabe uma memória que me encanta? a de Davi, Saúl falando para Davi, Davi, deixa eu explicar uma coisa, para tu garoto, você é novo menino, você usa droga? Não né, deixa eu te explicar garoto, você não pode lutar, quando tu é gigante, o cara é grande Davi, quase matou a mãe dele, quando nasceu, o cara é extraordinário, acima da média, entendeu? Davi falou, não peraí, deixa eu explicar uma coisa, para o senhor, majestade, eu estava para sentar, nas ovelhas do meu pai, e veio um leão, e eu matei ele, aí um urso, que não sabia, que eu matei o leão, desinformado, veio também, matei leão e urso, já estou com problema, com Greenpeace, matando leão e urso, então eu vou logo, falando para o senhor, a minha memória, diz que eu estou acostumado, a vencer, e eu venci leão e urso, deixa eu falar uma coisa, para você chegar aqui, quantos leões e urso, você já enfrentou na vida, e você venceu? Então não é esse, que você está enfrentando hoje, que vai te vencer, porque aquele Deus, que te deu vitória lá atrás, continua o mesmo, para te dar vitória hoje, graça e paz, meus amados irmãos, se você gosta, das pregações, do pastor Cláudio Duarte, e não quer perder, nenhum vídeo novo, ou live do pastor, já clique aqui embaixo, no botão inscrever-se, assim, te avisaremos, sempre que tiver um vídeo novo, ou live do pastor Cláudio, muito obrigada, por estarem aqui, se inscrevam, isso é muito importante, para nós, Deus te abençoe, graça e paz, e as.